Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Já estou com um potinho aqui, uma marinex aqui. Vamos caçar nosso feijão fava. O tempo mudou de repente, então como já está seco, eu ia deixar um pouquinho a mais. Mas já algumas vagas já estão abrindo. Por conta da mudança do tempo, uns trovão estão vindo aí. Olha a mudança do tempo para vocês verem. Já está começando a escurecer. Então, bora catar aqui, senão vai molhar tudo o nosso feijão. Dá uma olhadinha aqui para vocês verem. Já está seco. Tem algumas vagas aqui, outras lá. Vou mostrar para vocês. Já começou a abrir, pessoal. Olha aqui, já começou a trincar. Então, bora catar. Eu vou catar aqui para vocês verem. Estou usando uma escadinha aqui. Para eu pegar as vagens. Olha aqui, já está tudo sequinho. Então, não pode perder, né galera? Esse aqui é o feijão favinha. Já tem um pouco lá dentro no congelador. Aí eu cato esse e coloco lá junto também. Vou abrir aqui um para vocês. Olha aqui, pessoal. E vou catar rapidinho aqui. Começou a catar umas gotinhas. Olha pessoal. Eu nem tenho que catar feijão. Deus, eu amo a chuva. Que delícia. E que mal na chuva. Olha, eu não sei que foi duro. Nosso pé de limão aqui, olha. Agradece. Olha que delícia. Bora lá. Tem uma chuva. Olha que delícia. Olha que delícia. Olha. Chuva aqui, meu irmão. Olha. Pode carregar a água. Enquanto ele está provejando, com parrela pregando, então está tudo sequinho. Ó. Falando, lembrando aqui vocês, ó. Deu tempo de catar, mas debaixo de chuva, mas não molhou nenhuma, ó. Olha aqui, pessoal. Ó. Eu vou vir um pouquinho mais pra cá, que está ventando. Olha aqui. Eu vou descascar lá dentro, que está ventando muito. Olha o pé de limão como está. Olha só. Vem pra cá, Léo. Olha como está o vento, galera. A chuva veio de repente. Pessoal, a previsão de chuva era amanhã, mas já veio antes, ó. Antecipou aí, ó. Porque nós estávamos precisando, né? Será que na cidade de vocês aí também está chovendo? Porque aqui, ó, começou. Olha o vento. E, ó, está tudo molhado. Já, ó. E nossas hortaliças lá, nossos pezinhos de alface, ó. Está agradecendo a chuvinha, ó. Nós molha de manhã e à tarde, mas vindo do céu, elas ficam todas agradecidas, né? Pessoal, voltando aqui com vocês, ó. Estou toda molhada da chuva, porque eu fiquei brincando um pouquinho na chuva. Não deu pra ficar lá embaixo. Catamos tão rápido que não deu pra gravar tudo colhendo do pé, porque se molhar, ia depois embolorar. Aí não dava pra catar, tá bom? Então, ó, olha a quantidade que vai dar aqui o nosso feijão favo. Olha aqui, ó. É uma delícia, ó. Olha aqui que lindo, pessoal, ó. Aqui tem duas qualidades. Tem esse maiorzão aqui, ó. E tem esse aqui também, ó. No vaso plantado tem duas qualidades. Esse aqui e esse aqui, ó. Menor. Está vendo? Vamos ver se vai dar bastante aqui, ó. Já tem um pouco ali no freezer. E vou juntar os dois pra fazer uma faroca. Olha que lindo, ó. Ó, tá tão sequinho, ó, galera, ó. Faz assim de até ouve o barulhinho. Estoura, ó. Geralmente, ó, a vargem é da uma só. uma a dois duas sementes. É muito difícil dar três. Até aqui, ó. Esse aqui deu quatro. Aqui caiu um, ó. Esse já dá mais, tá? Olha aqui. Vai dar uma farocinha boa, hein? Quem é igual de faroca? Deixa nos comentários. Pra gente saber, caiu uma varginha, uma sementinha, depois eu pego. É muita vargem e pouca pouca fava, né? Embora aqui, galera, ó. Tão facinho de quebrar porque ela tá tão sequinha. Ó, essa já tá um pouquinho verde, ó. Ó a diferença, ó, pessoal, ó. Quando não tá bem seca, ó. Olha aqui, ó. Tá vindo a verdinha. E, ó, essa já tá mais seca. Tá vendo a diferença? Então, tive que catar mesmo assim. Se deixasse essa aqui no pé, ia embolorar. Porque já tava praticamente seco. Tô quase acabando, galera. Ó, parece que dessa vez vai dar mais da outra qualidade, ó. Ó. Esse aqui eu já já fiz uma vez, tá? Mas esse aqui que é diferente não fiz. Mas vou deixar tudo junto, tá? Ó, a chuva já parou. Foi mais pra assustar nós mesmo, né? Mesmo assim sapatilhar um pouquinho na água. Quem gosta de brincar na chuva, né? Lembra o tempo de criança? É tudo de bom, né? Olha aqui, ó. Só duas. Tamanho da da vagem aqui, ó. E só duas sementes, ó. Esse feijão fava aqui não dá muito, ó. Mas tá ótimo, né? Olha aqui que lindo. Ó, esses aqui já até abriu, galera, ó. de tão sequinho que tá. Olha que lindo. E, ó. E acabamos aqui, ó. Olha. mostrar aqui pra vocês, ó. Com o tacásco, ó. Olha aqui. Colo aqui. Olha aí. Eu vou pegar o que está congelado pra vocês verem, tá? Pega ainda. Só um minutinho que eu vou pegar aqui na geladeira. Ó, pessoal. Eu guardo, ó, no congelador. Coloco no saquinho. Como vai secando, eu vou colhendo. Não estraga, ó. Vou colocar até aqui, ó. Tá até branquinho. No congelador. Olha aqui. Ó. Não estraga, galera, ó. Tá vendo, ó? Esse colhi agora e esse aqui, ó. Tá no congelador. Pode fazer isso que não estraga, ó. Vou juntar os dois. Olha aqui. Deu uma pratada. Olha que lindo. Olha aqui. Viu, pessoal? Vou voltar lá agora lá fora mostrando o tempo como tá. Só espantou nós mesmo, né? Mas tá ótimo. Graças a Deus aí que choveu um pouco. Pra apagar o pó. Porque tá um pó... Meu Deus do céu. Tudo que limpa, olha pra trás, já suja tudo, né? vai-se embora lá que eu vou mostrar pra vocês. Olha aí, pessoal, ó. Como o tempo tá, ó. Fechadinho, ó. Olha ali, tem as pombas ali, ó. Feliz. Um pouquinho que choveu, eles já ficam todos felizes, né? Olha aqui, ó. Ó. Até. Olha que lindo tá, ó. Nossa couve, ó. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Que eu cortei quase tudo. Nosso feijão favo, ó. Tem umas pombas aqui, ó. Ó, e vou... Aqui o nosso pé de limão cravo. Ó. Aqui, ó. Prantado no vaso. Lembrando vocês, ó. Tem algumas aqui ainda, ó. Mas essa não tem problema, porque estão verdes, ó. Essa logo seca, mas ainda está verde. Olha ali no alto, ó. Tá vendo, pessoal? Catei quase tudo, tá? Ali subiu no pé de café. E, ó. As pombinhas estão ali, ó. Esperando mais chuva. Olha como... Ó. Molhou. Fica tudo lindo, né? Ó. Mais precisão de mais chuva. Pessoal, ó. Voltando aqui, ó. Vou colher um... Um pé de almeirão aqui, ó. Tá lindo. Só que o espargal aqui é complicado. Vou arrancar um pé de almeirão aqui, ó. pra gente fazer. Aqui eu vou jogar pra minha galinha. Olha aqui, ó. Que bonito que tá, pessoal. Vou deixar ele aqui, ó. E eu vou jogar pra galinha. Vou cortar mais um pézinho aqui. O pessoal daqui parece coelho. Na verdade, uma largata, né? Gosta de comer. Ó. Lindo, né? Ó, pessoal, ó. Catei um almeirão aqui, ó. Pra gente fazer uma saladinha. Pra vocês verem aí, ó. O tempo. Veio, fechou tudo. Deu um risquerinho. Deu nem tempo pra mostrar pra vocês aí, ó. Deu catano e feijão fado. Mas mostrei aí pra vocês. Lá dentro, lá, o feijão. Bonito, né? Vocês viram? Congelei. Assim que tiver mais. E... Vou fazer uma parola. Tá bom? Ó. Quem gostou do nosso vídeo, deixa vários likes aí. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho pra receber todas as notificações assim que postar um vídeo. Ó. Um forte abraço pra vocês. E fica todos com Deus. Tchau!